A gente tá aqui em Poços de Caldas Gente, no meio da procissão Deixa eu dar uma voltinha aí, moço Só bote máscara, fixa Ah é, tem que pagar, é Deixa pra lá Tamaquinha, tem pão parado Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Ei Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Olha que legal Amém Amém Tô na janela ainda com pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E aproximando da vasílica Eles estão chegando na vasílica Porque hoje é dia de São Benedito Aqui em Poços de Caldas O santo da cidade Olha lá a vasílica Estão chegando Estão na porta da vasílica Coisa mais linda Deus abençoe E eu vou aqui acompanhando 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 E eu vou aqui acompanhando